Mariana. Capítulo 1. Que será feito de Mariana? Perguntou Evaristo a si mesmo, no lago da Carioca, ao despedir-se de um velho amigo, que lhe fez lembrar aquela velha amiga. Era em 1890. Evaristo voltará da Europa, dias antes, após 18 anos de ausência. Tinha saído do Rio de Janeiro em 1872, e contava demorar-se até 1874 ou 1875, depois de ver algumas cidades célebres ou curiosas, mas o viajante põe e Paris dispõe. Uma vez entrando naquele mundo em 1873, Evaristo deixou-se ir ficando, além do prazo determinado, adiou a viagem um ano, outro ano, e afinal não pensou mais na volta. Desinteressara-se das nossas coisas, ultimamente nem lia os jornais daqui, era um estudante pobre da Bahia, que os ia buscar emprestados, e lhe referia depois uma ou outra notícia de vulto. Se não quando, em novembro de 1889, entra ali em casa um repórter parisiense, que lhe fala de revolução no Rio de Janeiro, pede informações políticas, sociais, biográficas. Evaristo refletiu. Meu caro senhor, disse ao repórter, acho melhor ir eu mesmo buscá-las. Não tendo partido, nem opiniões, nem parentes próximos, nem interesses, todos os seus haveres estavam na Europa, mal se explica a resolução súbita de Evaristo pela simples curiosidade, e contudo não houve outro motivo. Quis ver o novo aspecto das coisas. Indagou da data de uma primeira representação Odeon, comédia de um amigo, calculou que, saindo no primeiro paquete e voltando três paquetes depois, chegaria a tempo de comprar bilhete e entrar no teatro, fez as malas, correu a bordéis, e embarcou. Que será feito de Mariana? Repetia agora, descendo a rua da Assembleia. Talvez morta. Se ainda viver, deve estar outra, a de andar pelos seus quarenta e cinco. Upa! Quarenta e oito, era mais moça que eu em cinco anos. Quarenta e oito. Bela mulher, grande mulher. Belos e grandes amores. Teve desejo de vê-la. Indagou discretamente, soube que vivia e morava na mesma casa em que a deixou, Rua do Engenho Velho, mas não aparecia desde alguns meses, por causa do marido, que estava mal, parece que a morte. Ela também deve estar escangalhada, disse Evaristo ao conhecido que lhe dava aquelas informações. Homem, não. A última vez que a vi, achei-a frescalhona. Não se lhe dá mais de quarenta anos. Você quer saber uma coisa? Há por aí roseiras magníficas, mas os nossos cedros de mil oitocentos e sessenta mil oitocentos e sessenta e sessenta e cinco parece que não nascem mais. Nascem. Você não os vê, porque já não sobe ao Líbano, retorquiu Evaristo. Crescerá-lhe o desejo de ver Mariana. Que olhos teriam um para o outro? Que visões antigas viriam transformar a realidade presente? A viagem de Evaristo, cumpre sabê-lo, não foi de recreio, senão de cura. Agora que a lei do tempo fizer a sua obra, que efeito produziria neles, quando se encontrassem, o espectro de mil oitocentos e setenta e dois, aquele triste ano da separação que quase o pôs doido, e quase a deixou morta? Capítulo 2 Dias depois apeava-se ele de um tílbore à porta de Mariana, e dava um cartão ao criado, que lhe abriu a sala. Enquanto esperava circulou os olhos e ficou impressionado. Os móveis eram os mesmos de dezoito anos antes. A memória, incapaz de os recompor na ausência, reconheceu-os a todos, assim como a disposição deles, que não mudará. Tinha um aspecto vetusto. As próprias flores artificiais de uma grande jarra, que estava sobre um aparador, haviam desbotado com o tempo. Tudo ossos dispersos, que a imaginação podia enfaixar para restaurar uma figura que só faltasse a alma. Mas não faltava a alma. Pendente da parede, por cima do canapé, estava o retrato de Mariana. Mariana Tinha sido pintado quando ela contava 25 anos, a moldura, dourada uma só vez, descascando em alguns lugares, contrastava com a figura ridente e fresca. O tempo não descolara a famosura. Mariana estava ali, trajada à moda de 1865, com os seus lindos olhos redondos e namorados. Era o único alento vivo da sala, mas só ele bastava dar a decrepitude ambiente a fugir de a mocidade. Grande foi a comoção de Evaristo. Havia uma cadeira de fronte do retrato, ele sentou-se nela, e ficou a mirar a moça de outro tempo. Os olhos pintados fitavam também os naturais, porventura admirados do encontro e da mudança, porque os naturais não tinham o calor e a graça da pintura. Mas pouco durou a diferença, a vida anterior do homem restituiu-lhe a verdura exterior, e os olhos embeberam-se uns nos outros, e todos nos seus velhos pecados. Depois, vagarosamente, Mariana desceu da tela e da moldura, e veio sentar-se de fronte de Evaristo, inclinou-se, estendeu os braços sobre os joelhos e abriu as mãos. Evaristo entregou-lhes as suas, e as quatro apertaram-se cordialmente. Nenhum perguntou nada que se referisse ao passado, porque ainda não havia passado, ambos estavam no presente, as horas tinham parado, tão instantâneas e tão fixas, que pareciam haver sido ensaiadas na véspera para esta representação única e interminável. Todos os relógios da cidade e do mundo quebraram discretamente as cordas, e todos os relojueiros trocaram de ofício. Adeus, velho lago de Lamartine! Evaristo e Mariana tinham ancorado no oceano dos tempos. E aí vieram as palavras mais doces que jamais disseram lábios de homem nem de mulher, e as mais ardentes também, e as mudas, e as três loucadas, e as expirantes, e as de ciúme, e as de perdão. Estás bom. Bom, e tu? Morria por ti. Há uma hora que te espero, ansiosa, quase chorando, mas bem vez que estou risonha e alegre, tudo porque o melhor dos homens entrou nesta sala. Por que te demoraste tanto? Tive duas interrupções em caminho, e a segunda muito maior que a primeira. Se tu me amasses deveras, gastarias dois minutos com as duas, e estarias aqui a três quartos de hora. Que riso é esse? A segunda interrupção foi teu marido. Mariana estremeceu. Foi aqui perto, continuou Evaristo, falamos de ti, ele primeiro, a propósito não sei de que, e falou com bondade, quase que com ternura. Cheguei a crer que era um laço, um modo de captar a minha confiança. Afinal despedimos-nos, mas eu ainda fiquei espiando, a ver se ele voltava, não vi ninguém. Aí está a causa da minha demora, aí tens também a causa dos meus tormentos. Não venhas outra vez com essa eterna desconfiança, atalhou Mariana sorrindo, como na tela, há pouco. Que quer você que eu faça? Xavier é meu marido, não hei de mandá-lo embora, nem castigá-lo, nem matá-lo, só porque eu e você nos amamos. Não digo que o mates, mas tu o amas, Mariana. Amo-te a ninguém mais, respondeu ela, evitando assim a resposta negativa, que lhe pareceu demasiado crua. Foi o que pensou Evaristo, mas não aceitou a delicadeza da forma indireta. Só a negativa rude e simples poderia contentá-lo. Tu o amas, insistiu ele. Mariana refletiu um instante. Para que as de revolver a minha alma e o meu passado? Disse ela. Para nós, o mundo começou há quatro meses, e não acabará mais, ou acabará quando você se aborrecer de mim, porque eu não mudarei nunca. Evaristo ajoelhou-se, puxou-lhe os braços, beijou-lhe as mãos, e fechou nelas o rosto, finalmente deixou cair a cabeça nos joelhos de Mariana. Ficaram assim alguns instantes, até que ela sentiu os dedos úmidos, ergueu-lhe a cabeça e viu-lhe os olhos rasos de água. Que era? Nada, disse ele, adeus. Mas que foi? Tu o amas, tornou Evaristo, e esta ideia apavora-me, ao mesmo tempo que me aflige, porque eu sou capaz de matá-lo, se tiver certeza de que ainda o amas. Você é um homem singular, retorquiu Mariana, depois de enxugar os olhos de Evaristo com os cabelos, que despentear as pressas, para servi-lo com o melhor lenço do mundo. Que o amo. Não, já não o amo, aí tens a resposta. Mas já agora has de consentir que te diga tudo, porque a minha índole não admite meias confidências. Desta vez foi Evaristo que estremeceu, mas a curiosidade mordia-lhe a ele o coração, em tal maneira, que não houve mais temer, se não aguardar e escutar. Apoiado nos joelhos dela, ouviu a narração, que foi curta. Mariana referiu o casamento, a resistência do pai, a dor da mãe, e a perseverança dela e de Xavier. Esperaram dez meses, firmes, ela já menos paciente que ele, porque a paixão que a tomou tinha toda a força necessária para as decisões violentas. Que de lágrimas verteu por ele. Que de maldições lhe saíram do coração contra os pais, e foram sufocadas por ela, que temia a Deus, e não quisera que essas palavras, como armas de parricídio, a condenassem. Pior que é o inferno, a eterna separação do homem a quem amava. Venceu a constância, o tempo desamou os velhos, e o casamento se fez, laciam sete anos. A paixão dos noivos prolongou-se na vida conjugal. Quando o tempo trouxe o sossego, trouxe também a estima. Os corações eram harmônicos, as recordações da luta pungentes e doces. A felicidade serena veio sentar-se à porta deles, como uma sentinela. Mas bem depressa se foi a sentinela, não deixou a desgraça, nem ainda o tédio, mas a apatia, uma figura pálida, sem movimento, que mal sorria e não lembrava nada. Foi por esse tempo que Evaristo apareceu aos seus olhos e arrebatou. Não arrebatou ao amor de ninguém, mas por isso mesmo nada tinha que ver com o passado, que era um mistério, e podia trazer remossos. — Remossos! — interrompeu ele. — Podia supor que eu os tinha, mas não os tenho, nem os terei jamais. — Obrigado! — disse Evaristo após alguns momentos, agradeço-te a confissão. — Não falarei mais de tal assunto. — Não o amas, é o essencial. — Que linda és tu quando juras assim, e me falas do nosso futuro. — Sim, acabou, agora aqui estou, ama-me. — Sorte, querido. — Só a mim. — Ainda uma vez, jura. — Por estes olhos, respondeu ela, beijando-lhe os olhos, por estes lábios, continuou, impondo-lhe um beijo nos lábios. — Pela minha vida e pela tua. Evaristo repetiu as mesmas fórmulas, com iguais cerimônias. Depois, sentou-se de fronte de Mariana como estava a princípio. Ela ergueu-se então, por sua vez, e foi ajoelhar-se-lhe aos pés, com os braços nos joelhos dele. Os cabelos caídos enquadravam tão bem o rosto, que ele sentiu não ser um gênio para copiá-la e legá-la ao mundo. Disse-lhe isso, mas a moça não respondeu palavra, tinha os olhos fitos nele, suplicantes. Evaristo inclinou-se, cravando nelas seus, e assim ficaram, rosto a rosto, uma, duas, três horas, até que alguém veio acordá-los. Faz favor de entrar. Capítulo 3 Evaristo teve um sobressalto. Deu com um homem, o mesmo criado que receberá o seu cartão de visita. Levantou-se depressa, Mariana recolheu-se à tela, que pendia da parede, onde ele a viu outra vez, trajada à moda de 1865, penteada e tranquila. Como nos sonhos, os pensamentos, gestos e atos mediram-se por outro tempo, que não o tempo, fez-se tudo em cinco ou seis minutos, que tantos foram os que o criado dispendeu em levar o cartão e trazer o convite. Entretanto, é certo que Evaristo sentia ainda a impressão das carícias da moça, viverá realmente entre 1869 e 1872, porque as três horas da visão foram ainda uma concessão ao tempo. Toda a história ressurgira com os ciúmes que ele tinha de Xavier, os seus perdões e as ternuras recíprocas. Só faltou a crise final, quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, corajosamente se interpus e separou. Mariana resolveu morrer, chegou a ingerir veneno, e foi preciso o desespero da mãe para restituí-la à vida. Xavier, que então estava na província do Rio, nada soube daquela tragédia, senão que a mulher escapara da morte, por causa de uma troca de medicamentos. Evaristo quis ainda vê-la antes de embarcar, mas foi impossível. Vamos, disse ele agora ao criado que o esperava. Xavier estava no gabinete próximo, estirado em um canapé, com a mulher ao lado e algumas visitas. Evaristo penetrou ali cheio de comoção. A luz era pouca, o silêncio grande, Mariana tinha presa uma das mãos do enfermo, a observá-lo, a temer a morte ou uma crise. Mal pôde levantar os olhos para Evaristo e estendê-lhe a mão, voltou a fitar o marido, em cujo rosto havia a marca do longo padecimento, e cujo respirar parecia o prelúdio da grande ópera infinita. Evaristo, que apenas vira o rosto de Mariana, retirou-se a um canto, sem usar mirar a figura, nem acompanhar os movimentos. Chegou o médico, examinou o enfermo, recomendou as prescrições dadas, e retirou-se para voltar de noite. Mariana foi com ele até a porta, interrogando baixo e procurando-lhe no rosto a verdade que a boca não queria dizer. Foi então que Evaristo a viu bem, a dor parecia ao quebrá-la mais que os anos. Conheceu-lhe o jeito particular do corpo. Não descia da tela, como a outra, mais do tempo. Antes que ela tornasse ao leito do marido, Evaristo entendeu retirar-se também, e foi até a porta. Peço-lhe licença. Sinto não poder falar agora a seu marido. Agora não pode ser, o médico recomenda repouso e silêncio. Será noutra ocasião. Não vim há mais tempo vê-lo porque só pouco é que soube. E não cheguei a muito. Obrigada. Evaristo estendeu-lhe a mão e saiu a passo abafado, enquanto ela voltava a sentar-se ao pé do doente. Nem os olhos nem a mão de Mariana revelaram em relação a ele uma impressão qualquer, e a despedida fez-se como entre pessoas indiferentes. Certo, o amor acabará, a data era remota, o coração envelhecera com o tempo, e o marido estava a expirar, mas, refletia ele, como explicar que, ao cabo de dezoito anos de separação, Mariana visse diante de si um homem que tanta parte tivera em sua vida, sem o menor abalo, espanto, constrangimento que fosse. Eis aí um mistério. Chamava-lhe mistério. Ainda agora a despedida, sem tirar ele um aperto, uma coisa, que lhe fez a palavra tropega, que lhe tirou as ideias e até as simples fórmulas banais de pesar e de esperança. Ela, entretanto, não recebeu dele a menor comoção. E lembrando-se do retrato da sala, Evaristo concluiu que a arte era superior à natureza, até ela guardar o corpo e a alma. Tudo isso borrifado de um despeitozinho acre. Xavier durou ainda uma semana. Indo fazê-lhe segunda visita, Evaristo assistiu à morte do enfermo, e não pôde furtar-se a comoção natural do momento, do lugar e das circunstâncias. Mariana, desgrenhada ao pé do leito, tinha os olhos mortos de vigília e de lágrimas. Quando Xavier, depois de longa agonia, expirou, mal se ouviu o choro de alguns parentes e amigos, um grito agudíssimo de Mariana chamou a atenção de todos, depois o desmaio e a queda da viúva. Durou alguns minutos a perda dos sentidos, tornada-se, Mariana correu ao cadáver, abraçou-se a ele, soluçando desesperadamente, dizendo-lhe os nomes mais queridos e ternos. Tinham esquecido de fechar os olhos ao cadáver, daí um lance pavoroso e melancólico, porque ela, depois de os beijar muito, foi tomada de alucinação e bradou que ele ainda vivia, que estava salvo. E, por mais que quisessem arrancá-la dali, não cedia, empurrava a todos, clamava que queriam tirar-lhe o marido. Nova crise a prostrou, foi levada às carreiras para outro quarto. Quando o enterro saiu no dia seguinte, Mariana não estava presente, por mais que insistisse em despedir-se, já não tinha forças para acudir à vontade. Evaristo acompanhou o enterro. Seguindo o carro fúnebre, mal chegava a crer onde estava e o que fazia. No cemitério, falou a um dos parentes de Xavier, confiando-lhe a pena que tivera de Mariana. Vê-se que se amavam muito, concluiu. Ah! Muito, disse o parente. Casaram-se por paixão, não assistia ao casamento, porque só cheguei ao Rio de Janeiro muitos anos depois, em 1874. Achei-os, porém, tão unidos como se fossem noivos, e assisti até agora a vida de ambos. Viviam um para o outro, não sei se ela ficará muito tempo neste mundo. 1874, pensou Evaristo, dois anos depois. Mariana não assistiu à missa do sétimo dia, um parente, o mesmo do cemitério, representava-a naquela triste ocasião. Evaristo soube por ele que o estado da viúva não lhe permitia arriscar-se à comemoração da catástrofe. Deixou passar alguns dias, e foi fazer a sua visita de pêsames, mas, tendo dado o cartão, ouviu que ela não recebia ninguém. Foi então a São Paulo, voltou cinco ou seis semanas depois, preparou-se para embarcar, antes de partir, pensou ainda em visitar Mariana, não tanto por simples cortesia, como para levar consigo a imagem, deteriorada embora, daquela paixão de quatro anos. Não a encontrou em casa. Voltava zangado, mal consigo, achava-se impertinente e de mau gosto. À pouca distância viu sair da igreja do Espírito Santo uma senhora de luto, que lhe pareceu Mariana. Era Mariana. Vinha a pé. Ao passar pela carruagem olhou para ele, fez que o não conhecia, e foi andando, de modo que o cumprimento de Evaristo ficou sem resposta. Este ainda quis mandar parar o carro e despedir-se dela, ali mesmo, na rua, um minuto, três palavras, como, porém, hesitasse na resolução, só parou quando já havia passado a igreja, e Mariana ia um grande pedaço adiante. Apiou-se, não obstante, e desandou o caminho, mas, fosse respeito ou despeito, trocou de resolução, meteu-se no carro e partiu. Três vezes sincera, concluiu, passados alguns minutos de reflexão. Antes de um mês estava em Paris. Não esquecer a comédia do amigo, a cuja primeira representação moderno ficará de assistir. Correu a saber dela, tinha caído redondamente. Coisas de teatro, disse Evaristo ao autor, para consolá-lo. Há peças que caem. Há outras que ficam no repertório.